É preciso muita coragem para vencer É preciso muita coragem para a mensagem levar É preciso muita coragem para vencer É preciso muita coragem para a mensagem levar É preciso muita coragem para a mensagem levar Estas mãos que Deus me deu foram feitas para lhe servir Os vizinhos do lado meu eles precisam ouvir Quem não sabe mais sorrir através do meu cantar Eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus Esta mão que Deus me deu foram feita para lhe servir Os vizinhos do lado meu eles precisam ouvir Quem não sabe mais sorrir através do meu cantar Eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus É preciso muita coragem para vencer É preciso muita coragem para a mensagem levar É preciso muita coragem para a mensagem levar É preciso muita coragem para vencer É preciso muita coragem para a mensagem levar É preciso muita coragem para a mensagem levar Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor Há também a eternidade para todos que nele crer Na beleza natural Na beleza natural Na beleza natural Eu contemplo digital Desses mãos que Deus me deu A mensagem levar A mensagem levar Há no céu, no mar, na flor Há no céu, no mar, na flor Há também a eternidade para todos que nele crer Na beleza natural Eu contemplo digital Desses mãos que Deus me deu A mensagem elevada Minha mão com meu Jesus Vai se unir no ideal Demostrar que a sua cruz Foi um fato bem real Através dessa união Eu pretendo pregar Para toda a nação Tribulindo em povo Minha mão com meu Jesus Vai se unir no ideal Demostrar que a sua cruz Foi um fato bem real Através dessa união Eu pretendo pregar Para toda a nação Tribulindo em povo É preciso Muita coragem Para vencer É preciso Muita coragem Para o mensagem elevada É preciso Muita coragem É preciso Muita coragem É preciso Muita coragem Para o mensagem elevada É preciso Muita coragem Muita coragem Muita coragem É preciso Muita coragem Muita coragem É preciso Muita coragem